FLEX NELES Aí, mais um robalô coisinho de tunu Conjunto Venator, hein? FLEX NELES FLEX NELES Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Outro robalão. Aqui, ó. Carretira Venato e vara 17 libras. Olha o que vai vir. Olha a surpresinha. Olha o que vai vir. Olha o que vai vir. Show de bola. Venato. Mais um robalão dois dígitos. O segundo hoje. Camarão Flex é sucesso na sua pescaria. Olha que lindão. Esperar ele descansar mais um pouco. Pegar ele pelo rabo. Vem aqui, né? Vamos fazer uma soltura bonita. Ah, então você quer ser assim? Então vai. Mostra aí para o pessoal. Tesca esportiva. Como que é? Olha lá. Sensacional. Outro robalão aí. Eu acho que deu 105 centímetros. E é isso, pescador. Quer pegar seu robalão? Utilize nossos produtos Camarão Flex. Você vai ter um resultado bom. E vamos para mais um.